Vou colocar aqui ele, o meu amigo, Leandro Caravieri, o rei de Jals. Boa noite, Chico. Leandro, você tá bom? Pessoal do chat? Bom, bom, Leandro. Chico, minha pergunta é o seguinte, o que você acha? O governo federal agora aumentou a alíquota do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, né? Sabemos que o brasileiro não tem muito poder de compra, né? Então ele acaba fazendo um financiamentozinho assim pra comprar sua moto. E o IOF vai incidir sobre o financiamento. Uma das incidências é sobre o financiamento também de motocicleta. Sim. E com esse aumento do IOF, você acha que vai prejudicar quem quer adquirir uma moto e não tem muitas condições financeiras? Ou você acha que com o aumento do IOF vai estimular a compra de motocicletas à vista? O que você acha aí? Um abraço e um beijão. Um beijo, Caravieri. Não. Porque o brasileiro tá cagando, ele não sabe nem o que é IOF. Se você perguntar pro brasileiro que vai comprar a moto amanhã, na Honda, ou em qualquer outro lugar, você sabe que aumentou o IOF, ele... O quê? Quanto foi que aumentou? Quanto é que aumentou o IOF aí na parcela? Ah, vai, passa essa josta aí. Não vai mudar nada. Vai mudar nada. O brasileiro não sabe nem o que é CET. Custo efetivo total. Não sabe. O brasileiro não sabe nem quanto é que ele tá pagando de juros. Então, aumentar o IOF pode aumentar pra 20%. O brasileiro não sabe nem o que é isso. Não sabe. Não vai mudar em nada. Vai continuar a mesma loucura. Não vai mudar em nada. O brasileiro, ele não vai... Ele não vai se tocar se vale a pena pagar à vista ou financiado. Porque é o seguinte, ele não tem nem noção. Ele não tem nem noção do impacto disso. Nada. Até porque também, o próprio concessionário, o próprio fabricante, ele não dá vantagem do desconto se o cabra pagar à vista. Ele fomenta exatamente o que ele pague financiado. O cara pode até ter o dinheiro à vista, mas o cara... Não, bicho, peraí. Pega o financiamento aqui, rapaz. Pelo menos você guarda o dinheirinho aí, ó. Você só dá a X de entrada, você pega o outro dinheiro lá e faz o que você quiser. Queima com cachaça. Queima com pinga. Com as bombinhas. Ou então vai lá no zuteiro. Vai lá, fi. Ah, pra que comprar EPI? Capacete, luva, já que... Ah, vai no zuteiro, rapaz. Então, o brasileiro, ele não tá nem aí. Ele não sabe de nada. Então, pode aumentar o que quiser. Pode aumentar, botar um polidense pro IOF dançar lá no meio, lá, ó. Bota o polidense no meio da concessionária e bota o IOF lá, ó. Tá ali aí, o brasileiro, ele quer pagar. Pagou aumentar. Ah, eu quero pagar. Olha, aumentamos amanhã. Ah, peraí, eu vou... Eu venho aqui amanhã, então. Cadê o IOF? Tá lá dançando. Imagine, quando você for comprar uma moto, você vai comprar uma moto. Eu gostaria que você, brasileiro, também assistindo agora, você já imagine a cena. Tá imaginando? Fecha o olho comigo. Vamos lá, vamos fazer. Eu vou até botar uma música sensual. Eu vou botar uma música sensual pra vocês já começarem a imaginar o IOF dançando no polidense, no meio da concessionária. Olha, ó. O IOF, hein? Ó. Vamos lá, aumentar mais um pouco, hein? Ó. Imagina o IOF, hein? É igual nos MT3-0, ó. Só que agora é diferente. Aumentou o empolgamento do IOF. O brasileiro peão, ele não tá nem aí, ó. Aumenta essa mão! Vai, IOF! Aí o IOF tá assim, ó. Aí ele, imagina o IOF lá. Aí ele gira. As perninhas do IOF, assim, ó. Aqui tá o polidense, aí o IOF, assim, ó. E ele tá lá, dançando. E aí você tá lá, sentado com o vendedor. Vou abaixar aqui. Aí você tá conversando com o vendedor. E o vendedor diz, não, cara, é o seguinte. O IOF te aumentou. Foi qualquer coisa. Ah, pra que é, pô? Você quer pagar a vista? Ah, não paga a vista, não, filho. Paga parcelado. Faz o financiamento. Esse dinheiro que você gasta lá no... Você compra tudo em cachaça, rapaz. Pra que? Enquanto isso, o IOF tá lá, ó. No meio do salão. E o IOF tá aqui, meu Deus do céu, entendeu? Leandro Carabieri, isso pouco importa pro brasileiro. Pode aumentar, porque ele gosta. O brasileiro gosta de pagar mais caro. Quanto mais caro, melhor. E se ele puder mostrar pro vizinho dele que ele pagou mais caro, ele vai fazer isso. Viu? Isso aí. Próximo. Música